O programa a seguir é aprovado por um educador. Ai, você ficou uma gracinha. Vampi Kids. Eu não tô achando graça nenhuma. O meu nome é Vampi Vampiro, aquele que causa suspiro. Com você disfarçado de criança, nós finalmente vamos derrotar os aventureiros. E eu posso saber como você vai fazer isso? Todo mundo sabe que no final o bem sempre vence o mal. Mas agora nós temos o Vampi Kids pra mudar isso. Para de me chamar assim. Vampi Kids, Vampi Kids, Vampi Kids. Pessoal, vocês estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Na verdade, parece uma criança chorando. Será que é o doutor Mamal fazendo alguma maldade por aí? A gente precisa fazer alguma coisa. Gente, tá vindo da Floresta do Perigo, vamos. Ei, menino, o que aconteceu? O que você tá fazendo sozinho aqui na Floresta do Perigo? Ai, aqui é muito perigoso. Aventureiros, esse é o fim de vocês. Que bonitinhos. Três aventureiros juntinhos. Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer. O seu plano deu certo, pandinha. Sim, sim, sim. Graças a você, Vampi Kids. Eu já falei que eu não gosto quando você me chama assim. Pandora, solta a gente agora. Soltar vocês? A diversão ainda nem começou. Vai, Jessie. Usa sua força para arrebentar essas correntes. Não dá. Parece que essa corrente é feita de... A Jaxi. Exatamente. O metal mais poderoso do mundo. E agora, pandinha, o que vamos fazer com eles? Ah, vamos nos divertir um pouquinho, Vampi Kids. O metal mais poderoso. Ah, 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 ah. E aí, Vini, algum sinal deles? Nada. Parece que sumiram. Tá, e agora o que a gente faz? Bom, acho que vamos ter que esperar. Esperar? Claro que não, eu vou atrás deles Boa sorte, Gi Bumpy Kids, Bumpy Kids, Bumpy Kids Para de enrolar, Pandora Fala logo o que você vai fazer com a gente Olha só, Bumpy Kids As aventureiras querem saber o que eu vou fazer com elas Ah, conta logo de uma vez, Pandinha Ah, conto Ah, conta Eu conto mesmo Eu vou pegar as pedras do poder de vocês Isso nunca vai acontecer Nunca? Ah Isso é o que vamos ver Bumpy Kids Traga ele aqui Ele? Sim, ele Pandinha, ele Pandora, deixa o aventureiro branco em paz Ou vocês me entregam a pedra do poder de vocês Ou Eu vou acabar com o aventureiro branco de uma vez Não, não faz isso Aventureiras, não entregue as pedras do poder de vocês Shhh E agora, Alice O que a gente vai fazer? Eu não posso deixar nada de ruim acontecer com o Léo Ai, mas são as nossas pedras do poder Se fosse o Lucas no lugar do Léo, o que você faria? É, eu entendi Tá certo Pandora, tá aqui a minha pedra do poder Não E aqui tá a minha pedra do poder Não faz isso, Alice Shhh Finalmente Eu consegui as famosas pedras do poder da aventureira rosa E da aventureira roxa Eu já estou sentindo o poder Eu já estou sentindo o poder Agora Agora que você conseguiu realizar o seu plano Já tá na hora de parar com esse negócio de Vamp Kids Logo agora que eu estava sentindo o poder dessas maravilhas Ai, ai, Pandinha Eu quero, eu quero Eu quero logo a minha roupa Minha roupa de volta Está bem, Vamp Prenda esse unicórnio MC Sim Vem, vem, vem Vem, vem Entra Vai 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 Léo Você está bem? Aventureiras Não era para vocês terem entregado as suas pedras do poder Ai, eu preciso fazer alguma coisa Espera Deixa eu ver se eu entendi A Pandora capturou os aventureiros e roubou a pedra do poder deles Exatamente isso Mas isso é terrível Ai, agora o que a gente vai fazer, hein? Bom, você espera que eu dê uma ideia infalível para salvar o dia, né, Gi? Exatamente Mas eu lamento lhe informar que hoje eu não tenho nenhuma ideia Ai, não, Vini Três lei Eu tenho um plano infalível Ufa, e qual é o plano? Você já vai descobrir Vini, você tem certeza que isso vai dar certo? Bom, 100% de certeza eu não tenho Mas eu tenho 50% de certeza que isso vai funcionar 50%? Isso é só a metade Sim, Gi Mas eu confio em você Agora basta você colocar esse microfone Que ele vai imitar a voz do tubarão-papão Testa só Eu sou a aventureira vermelha E eu tenho o amor Funciona, Vini Sim É claro que ele funciona Vai, vai Um minutinho, um minutinho Cuidado, cuidado Vai, foi, foi Agora vamos Vamos É pra cá, é pra cá Não, pra cá Calma, vai Não, Gi Vai, vai Continua, continua Será que é o nosso fim? É, parece que sim, né? Calma, pessoal Os outros aventureiros vão aparecer O Lucas sempre diz que não importa o que aconteça No final, o bem sempre vence o mal É o tubarão-papão Ele é o chefe dos vilões O que ele tá fazendo? Eu não sei Eu acho que ele vai devorar a gente vivo Ah, o vampiriz é demais Ah Ei, 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 ei O que está acontecendo aqui? Tubarão-papão Ah Oi, Pandora Oi, vampiriz Tudo bem com vocês? O quê? O tubarão-papão tá perguntando se tá tudo bem com a gente? Ah, tubarão-papão Esses aventureiros são meus Bom, é... É... Eu acho que ele vai devorar a gente vivo É que eu tô com fome E quero comer esses aventureiros vivos Ah, ah, mas tubarão-papão Eu que capturei esses aventureiros E daí? Agora eles são meus? Ou você vai querer me enfrentar? Ah, não, 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 não Tubarão-papão Ah, eu acho que não precisamos disso Fique você sabendo, tubarão-papão Que a Pandora agora tem duas Duas pedras do poder Pra acabar com você facilmente O quê? Duas pedras do poder? Ah, sim, 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 senhor Tubarão-papão É, eu roubei duas pedras do poder Que são lindas, maravilhosas Olha aqui Ah, 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 ah Ah E por que você não me falou? Queria ficar com elas pra você? Eu? Ah Mas é claro que não É, eu, eu, eu roubei as pedras do poder Porque Porque sou, sou um presente E é pra te dar São todas as suas, tá aqui Sumam daqui agora Vamp, vamos embora daqui Ela não me chamou de Vamp Kids Tubarão-papão O que você vai fazer com a gente? Pega, pega Beijinhos Aventureira Vermelha Sim, mas agora Peguem as suas pedras do poder E vamos embora daqui Nossa Que plano perfeito, Gi Tudo graças ao cérebro brilhante Do Aventureiro Verde Bora, bora Vamos, vai Cuidado, vai Te ajudo Opa Eu não acredito Que aquele peixe Metido ao tubarão Rompam As minhas aventureiras E as minhas pedras do poder Por que você não enfrentou ele, pandinha? Você tinha duas pedras do poder Porque o tubarão-papão É muito mais poderoso Que duas pedras do poder Não ia adiantar nada Para vencer o tubarão-papão Eu preciso roubar Todas as pedras do poder Todas Então Vamos roubar Todas Sim Aqui, vamp Aqui está a sua roupa Vá vestir para você voltar a ser o vamp Kids Vamp Kids? De novo isso? Para de drama E vai logo Ah não, pandinha Toda hora Toda hora Vamp Kids Vamp Kids Vamp Kids Vamp Kids Vamp Kids Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum Para os seus amigos e amigas Aqui Você pode viver o seu sonho